Olha, a Polícia Civil investiga um caso de atropelamento e omissão de socorro registrado no bairro Esplanada, zona sul da capital. Uma das pessoas que foi atingida pelo veículo, infelizmente, morreu. A repórter Ana Paula Barreira conversou com um familiar das vítimas. E nós vamos conferir agora aqui essa situação. Vamos acompanhar esse caso? Mais um caso aí na tela do pancadão, na tela do campeão. O acidente foi no último domingo e os familiares de Antônio Marques Ferreira, de 47 anos, além de conviverem com a dor da perda, ainda convivem com a falta de justiça. Era final do dia quando Antônio e a esposa voltavam para casa em uma motocicleta. Ao chegar aqui na entrada do bairro Esplanada, eles foram atingidos por um carro. De acordo com testemunhas, o motorista desceu do veículo, viu que Antônio estava agonizando e, ainda assim, fugiu sem prestar socorro. O SAMU foi acionado, a esposa de Antônio foi socorrida com escoriações graves e ele morreu aqui no local. O sobrinho da vítima esteve no local do acidente e testemunhas relataram para ele que o motorista estava com sinais de embriaguez. Com medo, ele prefere não se identificar. Minha tia está no HUT, acabou de fazer uma cirurgia, fraturou o braço, fraturou o tornozelo e meu tio morreu. Meu tio não teve como se defender desse impacto. Então, a gente só queria justiça. Por que ele não ajudou meu tio a socorrer, ligar para a ambulância ou então tentar ajudar meu tio de alguma forma? Porque meu tio ainda estava vivo quando ele desceu. Os populares que estavam no restaurante viram que meu tio ainda agonizou e ele viu, desceu do carro, olhou e abriu fuga. Na hora ela não percebeu que ele havia falecido? Na hora ela não percebeu, achou que ele estava em outra ambulância. E aí a gente resolveu não dizer no momento para ela, porque a balada estava ferida e só logo depois a gente comunicou o falecimento dele. Segundo a população que estava lá no local, disseram que ele desceu do carro, cambaleando, segurando no veículo com sinais de embriaguez. Familiares de Antônio registraram o boletim de ocorrência e conseguiram identificar o veículo envolvido no acidente. Um gol preto de placa NI-A2218. Os pessoas que estavam lá na churrascaria viram na hora do acidente e relataram para mim, disseram que o rapaz deu um gol preto. Aí tinham os motorúbe lá, seguiram o carro, conseguiram tirar a foto dele, do carro, mas não conseguiram que ele parasse. E aí a gente tem a imagem da placa, tem a imagem do carro, tem a imagem de uma moça que andava com esse rapaz, ou senhor, que eu não sei. A gente já tem o endereço, mas a gente já foi lá, não se encontra no local. A gente registrou o BO, né? E aí os policiais foram lá no endereço, né? Para tentar pregar em fragrante, mas ele não estava no local que tem o endereço da placa do carro. Se a gente encontrar o dono do carro, com certeza a gente vai encontrar quem estava andando no carro no momento. Se ele vendeu, se alguém ele emprestou. A gente só quer saber por que ele não prestou socorro para o meu tio e nem para a minha tia.